Ser mulher trans, hoje, nessa sociedade, é a gente lutar sempre por a gente estar sempre mais feminina. Essa feminilidade sempre, sempre, sempre tem que ser em primeiro lugar. Onde a gente é vista como os marginais da sociedade, onde a gente tem que estar sempre em primeiro lugar, com a primeira educação, sempre bem educada, sempre bem vestida, sempre bem arrumada, sempre muito, muito, muito feminina, lutando sempre contra o nosso corpo, para a gente ficar cada vez mais feminina. Isso é ser uma mulher trans.